Na rua, a gente tem que evitar o máximo contato físico nas abordagens de policiais militares na rua. Mas, uma vez sendo necessário o contato físico, a gente recomenda o uso da máscara e das luvas. Então, a gente precisa usar máscara na rua. O álcool em gel deve ser um item obrigatório do policial militar nesse momento, para fazer a higienização das mãos adequadamente. As abordagens precisam manter distância. E não conseguindo manter distância, usar a máscara e usar a luva. Pessoal da saúde e pessoal da polícia militar, vamos ser as últimas barreiras para o enfrentamento de uma pandemia dessa forma. Mas, a gente vai voltar para casa e a gente não pode levar consigo o perigo do coronavírus para dentro da nossa casa. Então, eu gostaria de ressaltar algumas medidas da volta para casa. Primeiro, não tocar em nada antes de higienizar. Então, está chegando em casa, usa o álcool em gel e higieniza de maneira adequada as mãos e, principalmente, as maçanetas. A gente recomenda tirar os calçados antes de entrar em uma sala e botar ele num saco plástico. E aí, botar em um local da casa que não tenha manipulação frequente desse objeto. Tirar as roupas e levar diretamente para a lavanderia ou botá-las num saco plástico separado. Não precisa ter o excesso de cuidado de lavar de maneira separada, porque a água e sabão vai matar o germe. A gente pode só ter uma maior frequência na lavagem das roupas. É necessário ter lavado. Não dá para aproveitar fardamento. Tem que usar uma farda por dia de serviço. Tomar um banho. A gente precisa tomar banho assim que chegar. Então, vai chegar em casa, vai deixar o sapato separado, vai levar a roupa para a lavanderia e vai direto para o banheiro. Tem que tomar banho. Tem que higienizar isso daí. Tomar cuidado que, ao chegar em casa, fazer a limpeza e higiene adequada dos objetos do nosso dia a dia. Então, quem usa relógio, celular e óculos, que são geralmente os objetos que têm maior frequência no nosso uso do dia a dia. A limpeza e as embalagens que trouxerem, elas devem ser guardadas. Elas devem ser guardadas em separado. Eu acho que dessa forma a gente vai conseguir evitar que o vírus se cure. Eu espero que a família policial militar tenha um êxito na sua missão honrosa de ajudar a combater o coronavírus. E a ADS está à disposição para qualquer dúvidas ou condutas em pacientes sintomáticos. Obrigado. Polícia Militar do Amazonas. Servir e proteger.